E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então, aqui estamos para mais um vídeo, e como vocês já viram na descrição, eu vou mostrar como que mexe na nova atualização da loja, que um escrita minha pediu, vou mostrar agora o comentário dela. Então gente, é Pandinha Ivo, que pediu esse vídeo, como mexe na nova atualização do Ivo, tipo procurar pela cabeça e etc, ensina pelo celular. Ok, então vamos lá para a loja né gente, para ensinar vocês. Então, aqui você entra na loja né, vamos pedir que eu não entrei, aqui você entra na loja, aí aqui vai dar o começo né, como era antes. Né, aí vai ter essas três, esses três risquinhos aqui ó, deixa eu sair aqui, vou mostrar com esse negócio aqui ó, esses três risquinhos aqui, aí você clica, aí você, para mulher você clica em mulher, e para homem homem né, aí vamos, mulher, aí você tipo, quer procurar roupa, aí é vestuário, aí vai aparecer aqui ó, blusa, calça e sapato né. Aí quando você quiser aqui, corpo, corpo, aí já vai aparecer o que ó, cabelo, olho, sobrancelha, cabeça, pele e maquiagem, e os acessórios, já vai direto para os acessórios né, acho que essa música está alta demais. Gente, não liguei que estão fazendo a construção aqui do lado, aí está o mau barulho. Então vamos começar aqui ó, é vestuário para mulher, aí tem as blusas né, aí aqui você está nas blusas né e tal, aí você vem aqui de novo e vem calça, caso você queira mudar para calça né, aqui as calças, aí vem de novo sapato. Aqui está os sapatos, pronto, aqui é o vestuário da mulher, tem só roupa e sapato, o corpo é que tem as outras coisas ó, cabelo, aqui são os cabelos, olhos, que olhos é olhos, sobrancelha né, como todo mundo já sabe. Ai, não, tem aqui separado as sobrancelhas, nossa separou, ok, sobrancelhas, as cabeças, nossa que cabecinha fofa cara, depois eu olho ela, aqui são as cabeças, aqui é a pele e a maquiagem, gente, uma dica, vamos dizer aqui ó, achei essa cabeça legal né, ó, aí você clica nela, a pele dela, com certeza é do mesmo criador, aí você vem, aí você faz a mesma coisa, tipo corpo, pele e maquiagem, simples, deixa eu ver como ficou a cabecinha em mim, Gente, olha que fofinha, a cabeça, parece uma bebê, então gente, e aí é igual do homem né, ah tá, e tem os avatares, o avatar, ele é no final, ele é pra homem e mulher, eles são todos juntos, Aí aqui tem um avatar, tá vendo os avatares? Ele é aqui, sempre no finalzinho ó, sempre no final, embaixo do homem e mulher, aí o homem é a mesma coisa, tudo para homens né, caso você queira ver tudo, aí vestuário, que é blusa, calça e sapato, corpo, cabelo, olhos, sobrancelhas, cabeça e pele, e acessórios, que é tudo junto né, então gente, eu esquecendo né, eu ensinei como procurar, mas eu ensinei como tipo guardar, usar, então mulheres, aí caso você queira montar um look, vamos fingir aqui né, aí você vem em blusas, vamos pedir que eu vou montar um look, aí eu gostei dessa blusa né, tipo eu não gosto de experimentar, mas o que você quiser, você experimenta né, aí você adiciona ao carrinho, aí deixa eu clicar nela aqui, obviamente, acho que o short dela vai tá aqui ó, ó o pá dela aqui, tá vendo? Aí eu já adiciono ao carrinho, né, aí eu já adicionei o carrinho, a blusa e a calça, aí eu venho no sapato, e adiciono um que eu achei que combine, aí esse aqui combina com tudo, aí eu já adiciono o carrinho também, aí no lugar de você clicar, caso você queira, você só aperta aqui ó, tá vendo? Nesse carrinho aqui ó, viu? Adicionei, aí eu venho em corpo, aí eu venho o cabelo, aí eu olho um aqui que eu gosto, deixa eu ver, vou pôr esse aqui no carrinho, né, um olhos, eu vou colocar aqui, vou colocar esse preto, vou pôr no carrinho, cabeça, vou pôr essa aqui só pra, aí pele, maquiagem, rapaz, que pele, maquiagem, bora, qualquer uma, só pra vocês verem, né, vou colocar essa, aí, e acessórios, aí você fica incluindo as coisas que você acha que combina, e tal, que você acha que vai dar certo, com o look, aí eu venho aqui, aí você vem aqui em avatares, e escolhe um, pronto, aí vamos dizer que eu coloquei tudo no carrinho, né, aí eu venho aqui nesse carrinho, aí já tá tudo aqui, não, não quero você aqui, aí quando você vem no carrinho, já tá tudo colocado, tudo pra montar sua boneca, ela vai carregar aqui ó, nesse, nesse negocinho aqui já, com tudo que você colocou no carrinho, ó, tá vendo? Bem, mantida ela, gente, é, então, gente, esse foi o vídeo, espero que gostem, e eu amo muito vocês, quem é novinho aqui, se inscreve no canal, e deixem o seu like, até o próximo vídeo, que é amanhã, hoje é noite, beijo, amo muito vocês, e obrigada por estarem comigo até aqui, tchau,